Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, que é o blog de dicas de RPG. Eu tenho também o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde posto meus contos e livros de fantasia e horror. E eu também tenho aqui no YouTube o canal Eric Newton Inglês por Skype, que é um canal com vídeo dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e julgando mais ainda. E hoje nós vamos dar umas dicas de RPG, de como introduzir novos cenários e novos jogos de RPG e novos sistemas de RPG para os seus jogadores. Introduzir novos jogos de RPG para os jogadores é uma tarefa árdua, porém é necessária para você dar aquela variada, não ficar só com a fantasia medieval, feijão com arroz, né? Ou então o pessoal, o pessoal, o pessoal que só joga vampiro, né? Legal você variar e viver novas experiências, ter novas diversões com o RPG de mesa. Então segue aqui algumas dicas para ajudar os mestres iniciantes. Você está lá com um jogo novo, tem um jogo muito legal, o Fiasco, tem o jogo Shotgun Diaries, que é um jogo de zumbi bem legal, doido demais, Cosa Nostra, um jogo de máfia, muito doido. E aí você está lá e quer experimentar um jogo novo, né? Jogar lá um Warhammer RPG, né? Jogar Changeling, jogar Mage the Ascension, né? O jogo Mago Ascensão, ou então um jogo de Vikings, variar um pouco, Space Dragon, que é um jogo massa de ação espacial. Você quer jogar mais os seus jogadores, sua voz lá do mesmo fantasia medieval de sempre. Então segue algumas dicas, como é que você pode fazer isso? Como é que você pode variar um pouquinho aquele joguinho de sempre, o mesmo RPG de sempre, introduzir um RPG novo? Então a melhor maneira de... A primeira dica é empolgação. Porque não adianta você apresentar um cenário novo se você, como mestre, não está empolgado com ele. Então a melhor maneira de convencer os seus jogadores a experimentarem um novo cenário de RPG é primeiro, você tem que despertar paixão, né? Você tem que se empolgar com esse cenário, com esse jogo novo, com esse sistema novo que você vai colocar. O Castelo Falkenstein, o Castelo Falkenstein, primeiro você, como mestre, tem que se apaixonar pelo cenário, né? Porque compartilhar essa sua empolgação vai ajudar os seus jogadores a terem interesse nessa sua nova proposta. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu leio ou eu crio um cenário que me empolga, eu começo a imaginar os tipos de narrativas e cenas que aquele cenário pode me oferecer. E principalmente em relação aos meus jogadores. Eu conheço bem os meus jogadores, então eu já penso lá no cenário e aí eu já penso que tipo de história que eles vão curtir dentro daquele novo cenário que eu estou apresentando. Existem cenários e jogos que não combinam muito com os meus jogadores, então você tem que saber como é que eles são. Se bem que também mostra pra eles os desafios, muitas vezes eles vão te surpreender, né? Mas tem outros cenários que caem como luva, você sabe, nossa, isso aqui tem pra caralho e pra caramba, eu acho que eles vão gostar. E aí você pode introduzir, né? Então, primeiro, empolgação. Você tem que estar animado com o cenário novo que você quer aplicar nos seus jogadores. O segundo é fazer o dever de casa, porque mestrar é ralação pura. Então, uma das maiores causas de fracasso na introdução de novos sistemas ou cenários de RPG é não entender direito a proposta do cenário que você está querendo introduzir. Então, a dica é, primeiro, tem que ralar, semestre é ralação. Então, primeiro, leia todo, leia. Semestre é gostar de ler. Semestre é RPG, você tem que gostar de ler. E pra ser um jogador bom também, tem que gostar de ler, hein? Ler todo o livro do cenário, porque se preparar bem é uma chave pra aumentar as chances de sucesso com o seu grupo. Mesmo se depois de ler você não estiver entendendo bem o cenário, né? Imagine, se você não capturou, não pegou o cenário de cabeça, imagina os seus jogadores, como é que eles vão fazer? Então, o mestre tem que dominar bastante o cenário. Às vezes tem cenários de RPG mais complexos, mas bem complicado. Eu gosto de ler, reler, fico pensando, até chegar a hora, não, acho que tá na hora, eu acho que eu consigo mestrar uma aventura dentro da proposta desse jogo, né? Quando eu tô lendo, eu gosto de fazer anotações, eu sempre faço um resumão, principalmente quando o cenário é muito complexo, eu faço um resumão pra eu consultar. Muitas vezes eu posto lá no Nitro Blog pra galera utilizar aí do jeito que quiser. E com esse resumão eu tenho os pontos mais importantes do cenário, ou do mundo que eu tô mestrando, pra poder mestrar dentro da proposta do jogo. Cenários de RPGs são sempre cheios de nomes diferentes, então eu costumo fazer uma lista dos elementos mais importantes do cenário, personagens proeminentes, organizações mais poderosas, lugares famosos, e eu tenho sempre em mãos isso, né? Eu sou mais da velha guarda, então os caderninhos e tudo. E outra coisa importante é saber como é que funcionam as regras específicas do novo cenário, que é vital pra resolver problemas, evitar problemas durante o jogo. Um problema de regra pode, tipo, desanimar o seu grupo todo do cenário. Você comprou um monte de livro lá do Exalted, mas na hora de jogar o Exalted, deu problema na regra, só por causa desse problema todo mundo desanima, nunca mais joga, fica lá ganhando poeira no armário. E joia, livro de RPG tem que ser usado, hein, gente? Tem que ser usado, tem que ser julgado. Vendendo o peixe. Outra dica, vender o peixe. Uma maneira de convencer seus jogadores é comentar sobre o cenário e sobre as possibilidades. Você pode usar filmes, pode usar quadrinhos como referência pra você empolgar os jogadores pra esse novo cenário. Crie com isso, pense, nós, imagina a gente jogar aqui Deadlands, que é uma mistura de Velho Oeste com zumbi, com Cthulhu, com monstro, com magia, olha só que legal. Imagina uma história assim, né? Você pode trazer jogos, trazer filmes, falando, não, mas e eu jogar um jogo tipo Aliens? Um RPG tipo Aliens, com um monte de monstros, esses são os Mariners, né? Eu fiz um jogo chamado Space Cthulhu, que é o Cthulhu no espaço, que era um esquema assim. E aí eu usei os filmes de Aliens pra vender o peixe, a galera topou e a gente jogou, tem lá no Nitro Dungeon a campanha inteira, Space Cthulhu, foi muito divertido, muito boa mesmo, né? Feedback. Antes de começar uma campanha, e um cenário novo, né? Veja se os seus jogadores compreendem a proposta. Vai jogar Castle of Falkenstein, que é um steampunk misturado com magia. Vai jogar Toons, que é um RPG de desenho animado, muito divertido. E na sessão de criação de personagem, quando a gente tá criando um personagem para um mundo novo, para um jogo novo, eu costumo descrever o cenário usando as suas particularidades e já incorporando nos personagens, já ajudo os jogadores a colocarem nos seus personagens os elementos especiais e vitais da ambientação que eu tô trabalhando. É uma hora também para ver o que os jogadores estão achando, o que eles curtem, o que eles querem explorar nesse cenário. E outra coisa, nem tudo precisa ser explicado na primeira sessão. Então vai introduzir um mundo novo lá, o meu mundo de legião, daqui a pouco vai ter o joguinho aí para vocês experimentarem, jogarem o legião, o RPG. Ou então vai introduzir o Eberron, por exemplo. Não precisa explicar tudo, não. Explica de uma maneira genérica, começa o jogo e deixa os jogadores descobrirem o mundo através das aventuras. Essa é uma dica bem legal. Isso funciona bem. Então explique só o que for necessário, o gostinho do cenário, o que o cenário tem diferente, só o que for necessário e deixa eles descobrirem explorando o mundo, que essa que é a diversão do jogo, em game. Explicações de mitologia, deuses, essas coisas, tem que ser feita dentro do jogo, em game, através de personagens do mestre, através de diálogos, é bem legal. E a última dica no nosso bônus stage. Bônus stage. No bônus stage nós temos, trazemos o one shot, sessões de one shot. Então você está com aquele pilha de RPG diferente, em casa que você comprou, estava empolgadaço, mas a galera só quer jogar aquela mega campanha de 15 anos de D&D, mas como é que você faz? Você pode fazer sessões one shot, que é sessões de uma sessão. Faz uma sessão de duas, três, quatro horas, assim, com um jogo novo, com personagens prontos, só que o pessoal tem um gostinho, você como mestre, tem um gostinho de ter mestrado lá, um Deadlands, doido demais, um Changeling, ou um Múmia, um RPG da Múmia, do Vampire The Masquerade, uma vez eu mestrei um one shot, foi divertido a beça. Então você faz um one shot, uma sessão só, sem compromisso, só para diversão, o pessoal vai jogar um RPG diferente, curtir, depois você volta para a campanha de 15 ou 16 anos de D&D com os mesmos personagens de sempre. Ok? Então é isso aí, pessoal, esse foi mais um Nitro Dungeon, meus vídeos de dicas de RPG. Convido todos vocês a visitarem lá o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, os links todos estão aí embaixo nas anotações, o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para os escritores, onde posto meus contos e livros para download gratuito, e visite também o meu outro canal aqui no YouTube, o Eric Newton, o Inglês por Skype, que é um canal de dicas diárias de inglês. Entra lá, se inscreva, põe um comentário lá para a gente, a gente tem inglês com games, eu estou botando inglês com RPG lá também, dá uma olhadinha lá, e eu também trabalho com a leitura crítica para escritores, onde eu faço uma avaliação crítica com obras em andamento, e eu também já estou fazendo, tem gente me perguntando se dá para fazer com livro de RPG, dá, dá sim. Se quiser uma sugestões, dicas, observações sobre algum livro de RPG que vocês estão escrevendo, cenário e tal, pode mandar lá para mim, que aí a gente faz um lançamento legal, e eu faço esse trabalho meio de leitura crítica, edição, caso seja necessário. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação, e para todos os níveis, é só entrar em contato comigo, os preços acessíveis, e fica aqui um grande abraço do Tio Nitro, aguardem o Marca da Caveira, que é o meu grande tijolão, o mansão de fantasia medieval, vai ser o primeiro de uma trilogia de romances, para o cenário de RPG Legião, que eu também participei da criação do cenário, escrevi lá o livro de campanha, grande parte do livro de campanha, o material, e que vai ser lançado em breve, talvez esse ano, com certeza, vamos torcer, pela editora Redbox, que é a editora do Old Dragon RPG, que, e, aguardem, assim que sair, eu vou trazer aqui, no nosso Nitro Dungeon, esse canal aqui, de dicas de RPG, ok? E vamos continuar jogando RPG, pessoal, porque RPG é doidemais. Até o próximo Nitro Dungeon. E aí E aí E aí E aí